Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Overplay. Eu sou o Murilo Oliveira e hoje eu tô de novo aqui com o Bruno Gomes porque o assunto é Red Dead Redemption mais uma vez. É isso aí, vamos hoje comentar sobre qual é o melhor protagonista da franquia, John Marston ou Arthur Morgan? É, porque, enfim, tem argumentos pros dois lados, né? Quando o Arthur surgiu no Red Dead Redemption 2, o John Marston já tinha muitos fãs, então era uma dúvida da galera, tipo assim, esse personagem novo, ele vai ser tão legal quanto o John? Se o John tá no grupo, se é um prelúdio do primeiro jogo, apesar do 2 ele funciona como uma frequência, se o John tá ali, por que a gente não pode usar o John? Por que a gente não pode jogar com o John? Por que tem que jogar com esse cara? E depois do jogo, a galera se apaixonou pelo Arthur, a ponto dele ser considerado aí o favorito de muita gente. Mas, enfim, a gente tá hoje aqui pra debater um pouco sobre isso. Eu acho que a gente divergia um pouco sobre isso, Bruno, há algum tempo, mas hoje em dia eu acho que não. Porque o teu favorito é o Arthur, né? Sim, eu prefiro o Arthur, porque eu acho que... Não que o John seja, vamos dizer assim, abaixo dele, porque é uma situação curiosa. São dois jogos tão bons, tão incríveis, que é até difícil a gente tentar falar alguma coisa negativa deles, né? Eu já falei aqui no canal, já conversei com você em privado, que são dois dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida, são realmente incríveis. Mas, pra mim, até mesmo como reflexo da época que ele foi desenvolvido, da época que ele foi lançado, o Arthur, no Rise of Dead Redemption 2, eu acho que o arco dele é mais interessante, eu acho que ele é mais intrigante, sabe? Ele é um personagem que ele te provoca mais, e o arco de redenção dele, ele é, vamos dizer assim, mais completo. No caso do John, a gente percebe que ele é um personagem numa constante. Ele começa ali no bando do Dutch Van Der Linde, ele não é um cara mau, não é um cara ruim, só que ele tenta sempre ser melhor pra família dele. A gente vê isso tanto no primeiro jogo, quando ele tá bem mais jovem, e depois no... Oh, perdão. No segundo jogo, né, quando ele tá mais jovem, porque é um prelúdio, e depois no primeiro jogo, quando ele já tá um pouco mais velho. Só que a gente não vê, de fato, uma transformação muito grande na personalidade dele, né? Talvez o momento ali de realmente mudança seja o epílogo do 2, né? Onde a gente vê ele trabalhando como fazendeiro, tentando viver uma vida normal, só que pra um cara como ele, é difícil ter uma vida normal. Então, nesse ponto, eu acredito que o Arthur tenha sido mais interessante, que ele é um cara, realmente, que não tinha família, é um cara que não tinha nada a perder, praticamente, ele só tinha uma garota que ele gostava muito, mas não tinha um relacionamento com ela e tal. Então, eu prefiro o Arthur por esse ponto, seguindo por esse caminho. Cara, eu concordo e discordo ao mesmo tempo. Eu concordo no sentido de que a redenção do Arthur... Como que isso é possível? Como que isso é possível? Você vai explicar. Eu vou chegar lá. Explica aí. Eu acho, eu concordo no sentido de que o arco de redenção do Arthur é muito mais interessante, porque a gente vê desde o início, né? Enquanto que com o John... Sim, é isso mesmo. Enquanto que com o John, a gente já não tem... A gente começa o jogo com o John já em redenção. O jogo inteiro é sobre a redenção do John. Ele já está tentando se redimir sobre os seus atos pré-agressos, mas a gente não vê quais foram esses atos. A gente não vê o processo de redenção do John. A gente vê o John se redimindo muito porque ele é meio que obrigado a se redimir, né? Ele estava vivendo a vida dele de boa, ele já tinha abandonado essa vida de crimes e tal, mas enfim, os agentes lá chegam até ele e aí ele precisa entregar os outros caras lá para ele se ver livre de problemas com a lei. Então é uma redenção que é meio que imposta ali ao John, né? A gente tem o jogo inteiro onde ele já está se redimindo. O Arthur não. O que eu acho interessante do Arthur é que a gente começa o jogo com ele full Dutch, né? Full Gang. E aí ele vai percebendo que o Dutch mudou muito. E aí ele vai tendo esse processo de redenção que é muito lento, muito... O tom do jogo é um tom mais lento. Muita gente critica isso, inclusive. E a gente vai vendo essa redenção gradativamente até o ponto de que culmina ali. Com duas situações que são muito drásticas, assim, para o Arthur. A primeira é que ele vê que o Dutch surtou muito e a segunda é a doença dele, que eu acho que é o principal, né? Porque ele pega a tuberculose. Não só o fato dele estar com tuberculose, mas ele ter pego a tuberculose de um cara que estava devendo e ele agiu como agiota e ele arrebentou esse cara. E depois o cara morreu. E aí a esposa do cara virou prostituta. Enfim, ele se sente... É como se fosse uma punição. Ele sente como se fosse uma punição ele ter pego a doença do cara. E ali começa muito mais o processo de redenção do Arthur. Então se a gente pega o título do jogo, o mote principal do jogo, que é a redenção, eu acho que o processo de redenção do Arthur é realmente mais interessante. Aí eu discordo contigo na questão da história. Eu acho que a história do Red Dead 1 ela é mais coesa, ela é mais fechadinha, ela é mais linear, em um sentido bom, de um jeito bom. Eu acho que a história do Red Dead 2 ela acaba... É foda falar, ela parecer que está falando mal desse jogo e ser detonado nos comentários. Não é isso. É porque eu realmente gosto mais da história do primeiro. Que eu acho o 2 muito disperso nessa questão. Eu gosto mais da história do John. Acho a história do John mais interessante. Mas eu concordo que em aspecto de redenção a gente vê de fato uma redenção com o Arthur. É esse o ponto. É por isso que eu gostava muito mais do John Marston. Mas porque eu achava que o seguinte, que o Red Dead 2 ele funcionava como... É como se ele não tivesse uma história própria. É como se ele funcionasse para dar suporte à história do John. Para poder a gente ter a redenção completa do John. Mas eu passei a perceber que a história do Arthur de redenção é mais interessante. E o Arthur em si acaba sendo mais profundo do que o John. Ele acaba tendo muito mais nuances do que o John. Nisso eu concordo contigo. Pois é. E uma das cenas mais incríveis dos dois jogos é aquela onde ele conversa com a Freira. Eu não me lembro o nome dela agora. Mas é onde ele admite que ele tem medo de morrer. Ele tem medo do que vem depois daquele momento dele. E, meu, é um desenvolvimento realmente muito bom. E, como você disse, talvez o Red Dead Redemption 2 ele tenha... Não diria sofrido críticas, mas quem gostou muito do primeiro talvez não tenha achado o segundo uma história tão linear. Porque ele realmente é aquilo que eles chamam de slow burn. Ele vai ali bem lento, bem devagar. Você vê várias regiões ali do mapa. vai mudando de acampamento para acampamento. E isso talvez tenha incomodado algumas pessoas. Particularmente não me incomodou. Eu achei o tom, assim, a abordagem do jogo, o ritmo dele perfeito. Eu não mudaria nada nele nesse ponto. Agora, sobre a questão do John, sobre a questão da redenção dele, vale dizer também que no segundo jogo demora, né? custa ele também a perceber o quanto que o Dutch está louco, né? E não sei se também é aquele ponto ali onde faltou talvez atitude para ele ser jovem demais, para ele ter uma família, para ele ter muito a perder se ele tenta se revoltar contra o Dutch. Mas você percebe que é sempre o Arthur falando ali para ele. John, sai fora, cara. Pega a sua família e vai embora. Não olha para trás. Não faz essa besteira. Você não deve nada para mim. Você não deve nada para o Dutch. Você só deve alguma coisa para a sua família. Então é por isso que eu acho que nesse ponto e como eu falei, o reflexo do tempo de lançamento do jogo, eu acho que com o Arthur ele teve ali um período de sete anos de desenvolvimento, o que tornou ele automaticamente um personagem mais interessante, mais bem construído e até mais marcante se você for ver bem. Por mais que o John seja realmente sensacional e a marca da franquia. Agora... Porque muito antes da doença, muito antes dele ter o arco ali no final do jogo da tuberculose, onde ele passa a enxergar as coisas de um jeito diferente, meio que fechando pontas soltas já da vida dele, muito antes disso ele já era um cara que ele já tinha uma visão de que tipo, meu tempo passou. É. Eu não tenho mais como ser feliz. Ele diz... E no John ele enxergava isso. Uma das frases famosas do jogo, do trailer oficial do jogo é que nós somos fantasmas. Então, quer dizer, já não existe... Aquela vida de fora da lei já não existia mais. E se o Arthur ele tivesse tido um pouco mais de pensamento pessoal nele próprio, ele tinha ido embora com a namorada dele, com a mulher que ele amava, porque ela deu a oportunidade pra ele ali de pegar ela na hora e ir embora nunca mais olhe pra trás. Ele não fez isso. E talvez seja por isso que ele fez isso com o John, né? Não olhe pra trás, porque é uma decisão que você vai se arrepender do mesmo jeito que o Arthur se arrepende de ter feito isso. Então, realmente, na minha opinião, eu gosto mais do Arthur por esse ponto, né? Porque o desenvolvimento dele como personagem eu acho que é mais intrigante. Ele te deixa... Ele te... Vamos dizer assim... Te traz mais sentimentos, no caso, né? Por mais que a morte do John no primeiro jogo... Alerta de spoiler, desculpa, mas... O jogo de 2011 acho que todo mundo já tenha jogado. Ela é impactante, mas eu acho que a morte do Arthur ela é emocionante. Não apenas é impactante. Você sente uma emoção, na morte dele. Acho que isso que é o mais legal. Sim. E é interessante até a gente ver, como eu falei, que o Red Dead 1 ele já começa com o John nesse processo de redenção. A gente não vê como ele chegou até ali. E o 2, além de mostrar a redenção do Arthur, mostra que o Arthur foi importante. Ele foi um pivô pra esse processo no John. Foi como você falou aí. Ele ficava sempre avisando o John, sempre falando. Claro que o John viu por conta própria. Por exemplo, teve aquele assalto na reta final onde deixam o John pra morrer. Então ele meio que sentiu isso na pele. O John já era um cara que ele já tinha abandonado a gangue uma época. Mas era o cara que pensava muito nele mesmo. Tanto é que no começo ele não se importa muito nem com o filho nem com a mulher. Ele vai tendo esse processo de valorizar a família conforme o jogo vai passando. Mas é interessante a gente pensar que o próprio processo de redenção do John começou com o Arthur. O Arthur fez o John observar as coisas de uma forma diferente. Então acho que até nesse sentido a gente vê o quanto o Arthur é um personagem mais complexo e mais interessante. O que tem muito a ver também com o período em que os jogos foram desenvolvidos. A época em que os jogos foram desenvolvidos e o peso que tem em cima desses jogos. Porque o Red Dead 1 quando foi desenvolvido era uma aposta. Então talvez até por isso o John seja um personagem é um personagem unidimensional na verdade se você parar pra pensar. Ele tem um foco ele tem algo que ele precisa fazer pra poder se ver livre e depois que ele se vê livre daquilo ele volta pra família dele pra viver a vida dele normal como ranchero. Enquanto que o Arthur é um personagem com muito mais camadas. Acho que o que fez a galera ter muito mais apreço pelo Arthur a ponto dele conseguir algo que era difícil muita gente considerava difícil na época eclipsar o protagonista do primeiro jogo. Muito disso vem do fato do Arthur ser esse personagem com muitas camadas um personagem muito bem desenvolvido e com uma atuação impecável do Roger Clark também. Pois é ganhou merecidamente o prêmio de melhor performance realmente é uma coisa de outro nível e isso que você comentou sobre o John no segundo jogo uma das frases mais interessantes que ele diz eu não lembro pra qual personagem que é mas eu acho caramba eu acho que é pra uma das meninas ali do grupo que ele encontra no epílogo em que ele fala eu não falo muito sobre o Arthur mas eu penso muito sobre ele no caso que inclusive eu acho que foi assim genial pra aquele questionamento que todo mundo fala ah mas por que que não tem nenhuma referência do Arthur no primeiro jogo como se a Rockstar esse questionamento aí já mostra o quão brilhante foi a a construção do Arthur a ponto dele ser tão importante que as pessoas começaram a questionar isso o cara foi importante demais ele precisava ser citado então assim eu achei que foi muito inteligente a parte da Rockstar quando colocou essa essa frase pequenininha que ele pode não falar muito sobre o Arthur mas ele pensa nele o tempo todo então eu acho que realmente mostra como que eles estão muito à frente dos outros estúdios nesse ponto e também ao mesmo tempo não sei se você concorda comigo acho que a gente até falou com o Renan sobre isso naquele vídeo anterior nosso do possível Red Dead Redemption 3 talvez seja o momento de você deixar o arco do John e do Arthur pra trás o arco do Dutch e da gangue dele talvez no terceiro jogo seja mais ideal você focar realmente numa história original com personagens originais porque eu acho que esse arco em si ele tá tão ele tá tão bem fechado já tá tão bem amarrado que eu acho que seria complicado você tentar inserir mais histórias nele então só pra fechar aí Arthur na frente do John sempre mas não precisa cancelar a gente nos comentários hein você agora foi um pouco um pouco fanboy aí mas mas enfim eu também acho que o Arthur ele foi um personagem mais mais bem construído mais bem elaborado ele acaba passando muito mais esse peso né pro pro jogador acho que você se sente até pela duração do jogo até pela forma como tudo é construído apesar de eu ainda achar que a história do Red Dead 1 é melhor porque eu acho tudo muito mais como é que eu posso dizer é mais bem redondinho assim é mais bem enfim acho uma história melhor enquanto que no 2 é porque assim deixa eu tentar elaborar melhor eu acho que o 1 é um jogo é uma história mais completa é uma história mais satisfatória enquanto que o 2 o que vale já não é tanto a história é a experiência né é você eu entendo o que você quer dizer é você viver naquele mundo a história a forma como você experimenta o gameplay dos dois jogos é muito diferente o 1 você foca mais realmente numa história que tem um início meio e fim e o 2 apesar de também ter a sua história ele é muito mais uma questão de experiência é muito mais você vivenciar de fato como Arthur e talvez por isso ele seja um personagem mais querido é porque você vê o 2 é quase o 2 é quase um RPG é você você vê muito pelos olhos dele a deterioração da gang a forma como ele enxerga o mundo a forma como ele enxerga o papel dele no mundo que pra ele já ultrapassou a forma como ele enxerga a loucura do Dutch a situação do John porque no início do jogo é importante a gente lembrar que o Arthur no início do jogo o Arthur ele tá bolado com o John ele não confia no John desde que o John abandonou a gang ficou um ano fora e voltou o Arthur não confia no John ele vai voltando a ter essa confiança e ele passa a entender na verdade o John conforme ele vai vendo a loucura do Dutch conforme ele vê que o tempo dele passou ele dedicou-se tanto a essa gang que o tempo dele de ter uma vida feliz de ter uma história diferente passou ele começa a entender um pouco o John e começa a querer que o John de fato saia aquilo que incomodava o Arthur que foi o John ter sido desleal com a gang por assim dizer aquilo que incomodou ele no começo mas na reta final ele passa a apoiar aquilo ele passa a apoiar que o John saia então eu acho que por todo o processo de redenção do Arthur e por ele ter começado o processo de redenção do John acho que o Arthur realmente acaba sendo o melhor protagonista de Red Dead Redemption deixa muitas saudades aí mas enfim deixa aqui nos comentários o que você acha qual o melhor protagonista de Red Dead Redemption se você concorda com a gente acho que esse vídeo teria sido muito mais interessante se eu e o Bruno a gente discordasse mais se esse vídeo fosse tipo ano passado a gente ia discordar mais porque eu ainda era bem fanboy do John mas hoje eu vejo que o Arthur é um personagem mais bem construído mas deixa aqui nos comentários a sua opinião qual personagem você mais gosta e por quê né Bruno é isso aí pode discordar da gente livremente viu galera mas sempre com respeito tá tranquilo manda sua opinião aí que a gente tá sempre ligado nos comentários isso aí deixa o seu gostei se inscreva no canal e é aquele ritual de sempre que é muito importante pra dar aquela força aqui pra gente pra poder o canal ter relevância dentro do YouTube o YouTube só entende assim se vocês comentarem e derem like aí ele entende que o vídeo é relevante e mostra pra mais pessoas então contamos com a ajuda de vocês então é isso esse foi o vídeo de hoje nos vemos nos vemos numa próxima valeu valeu